Feminismo, perversão e subversão. Esse livro aqui é totalmente... Ela vai colocar a abordagem dela totalmente... Ela é contra o feminismo, como isso prejudica a sociedade, como isso prejudica as mulheres. Gente, se vocês não têm condições de comprar um livro dela, coloca no YouTube pra você ver a forma que ela aborda, o assunto. Nossa, eu fiquei tão louca, tão louca, tão louca, que eu comprei os quatro dela, que eu tenho conhecimento. Não tem conhecimento de qualquer outro dos livros dela, mas eu quis os quatro. Se eu vou ter tempo de ler tudo que eu tô querendo, tudo que eu tô comprando, não sei, gente. Mas eu estou desesperada pra ler esse livro, porque, assim, amei a abordagem dela. E é muito importante. Quando você tem um posicionamento meu, é cristão. E eu sou totalmente anti-feminismo, porque eu acho que o feminismo... Eu acredito da mesma forma que ela, que muita coisa que eles lutam é puramente... Não é nada democrático, é tudo econômico, é tudo por interesses que não abordam.